Então, o grande erro é revisão. Então, o aluno não faz revisões. Ele não revisa o conteúdo que ele havia aprendido. Léo, por que o nosso cérebro esquece? É um mecanismo para gastar menos energia. É que nem você. Você está ali cheio de foto no computador, cheio de vídeo no computador, está ocupando muito espaço. O que você faz? Você deleta aquilo. Aquele conteúdo é deletado da tua máquina? Não. Ele vai para onde? Ele vai para a lixeira. Na lixeira, ele fica um período de tempo. E depois, ele vai fora. Então, quando você está estudando, você vai aprendendo os conteúdos. Algumas coisas. Por exemplo, uma aula chata de física, você não gruda esse conhecimento. Você não pega esse conhecimento. A aula chata vai para a lixeira. Como você... Aquele conteúdo do teu cérebro, como não gerou prazer no teu cérebro, ele entendeu que... Ele entendeu que... Esse não é um conteúdo importante, porque ele é um conteúdo chato. Você lembra de alguma coisa da escola? Não lembra de nada. Tá, mas tu ficou 13 anos na escola, como é que tu não lembra de nada? Pô, ficou 13 anos estudando, não lembra de nada. Ah, mas você jogando futebol com seus amigos, você lembra, né? Você brincando com seus amigos, você lembra, né? Aquela sua namoradinha, aquele seu namoradinho da escola, você lembra. Você lembra com os mínimos detalhes. Se a gente conversar, que eu perguntar pra você, você lembra com a riqueza de detalhes. Né? Isso tu lembra. Por quê? Porque aquilo tinha uma emoção prazerosa. Era bacana brincar com os meus amigos, né? Aquela questão da adolescência, as brincadeiras, a zoação ali na sala de aula, o bullying, a prática do bullying, né? Então, assim, isso você lembra. Pô, a aula chata, não lembra. Por quê? Porque o cérebro exclui a aula chata. Não é importante pra ele. A base dele é a dopamina. O que dá prazer, ele memoriza. O que não dá prazer, ele não memoriza. Por isso que você decorou os personagens da série lá, que você viu na Netflix. Mas não decora a fórmula de física. Que é a coisa mais simples do mundo, né? Entender como é que funciona uma fórmula. O cara teve que criar a fórmula. Você só tem que aplicar isso. E o cara não consegue... Às vezes eu faço inglês, né? Eu uso uma plataforma pra fazer inglês. E aí eu converso com americanos, né? Se eu quero falar inglês, eu tenho que aprender com quem? Quem fala inglês. Se você quer passar em medicina, você tem que aprender com quem? Quem passou em medicina. Eu lembro que... E teve uma vez que eu seguia... É professores, só que o professor nunca passou em medicina. De física, matemática, biologia, ele nunca passou em medicina. É fácil falar. Difícil é fazer. Então, se eu quero aprender inglês... Aprender não. Em inglês eu já sei. Eu quero dizer a fluência, né? Falar. Uma coisa é você ler. Escutar em inglês. Outra coisa é você falar. É diferente. Então, eu quero pegar a fluência nisso. Então, assim... E aí, a minha maior dificuldade é o quê? É explicar pra um americano que... É porque dessa plataforma tu pode escolher falar com quem é estudante de medicina. Então, tu escolhe lá, né? É estudante de medicina que estão lá. Aí, eu escolho sempre estudante de medicina. Aí, eu tenho que explicar pro cara que no Brasil demora três anos pra tu passar em medicina. Aí, o cara... Pô, como assim demora três anos? Tu faz um college? Antes? Tu faz uma faculdade? Antes? Não. Você estuda o mesmo conteúdo que teve no ensino médio. No high school, né? Aí, o cara fica assim... Não entendi. Aí, deram no. Eu não entendi o que tu falou. Aí, tu tem que explicar pro cara. Não, mas aqui no Brasil, o cara não passa em medicina. Ele tem que fazer um preparatório pra aí ele conseguir. E aí, tu tem que explicar pro cara que é o mesmo conteúdo que ele teve na escola. E é isso que eles não entendem. Porque lá, a medicina nos Estados Unidos é uma pós-graduação. Então, primeiro, você passa na faculdade e depois você faz a pós-graduação. Vai ter uma prova chamada MCAT. Então, assim... Que é como se fosse o Enem, só que um Enem específico de medicina. Então, assim... Os caras não entendem isso. Não entendem que você estuda os conteúdos que foram cobrados no vestibular. Que foram ensinados na escola, são cobrados no vestibular. Então, assim... Você precisa... É complicado isso, né? É complicado essa questão, tá? Então, assim... O que vocês precisam entender é justamente isso. Você erra. Você comete um erro. Por quê? Porque tu vai esquecer o conteúdo. Então, se eu sei que eu vou esquecer o conteúdo, por que eu não reviso? Por que eu procrastino na hora de revisar? Aí vem... O primeiro erro, ele tá... A gente não vai relacionar com o outro erro. Não, mas é que eu tenho que ver a matéria. Eu tenho que ver todo o conteúdo, tá? Mas tu não sabe nem o básico. Tu quer ver todo o conteúdo, mas tu não sabe nem o básico. Eu tenho que ver... Eu tenho que ver... Eu tenho...